Agora presta atenção nessa notícia aqui ó, um caso inusitado de maus tratos a animais foi revelado por vídeos divulgados nas redes sociais no Vale do Aço. Um idoso de 82 anos, ele foi filmado, eu peço licença você de casa, pra dizer isso aqui conforme a minha edição, brilhantemente escreveu pra mim. Um idoso de 82 anos, ele foi filmado, praticando relação sexual com galinhas. Aí lá, Monique. É isso mesmo que você ouviu. Praticando relação sexual com galinhas no terraço de uma casa, foi em Timóteo, Cruz Credo. Ah não, gente. Não, e o duro que vai falar sobre isso é Gisele. Ô Gisele, esse caso inusitado, ele pode até virar um caso de chacota, de gozação, de comédia, de brincadeira. A mente precisa lembrar que é um caso grave, que vai revelar um crime contra animais, mas mais que isso, pode revelar até algum tormento mental de determinada pessoa. É você quem vai dizer isso. Boa tarde, Gisele. Boa tarde pra você, Nico. Boa tarde a todos que nos assistem. Realmente é um caso delicado, né? Até difícil da gente comentar aqui o que poderia se tratar. A ocorrência foi registrada como maus tratos a esta ave, né? Uma galinha, depois que a polícia ambiental recebeu vídeos de uma pessoa que filmou o momento do idoso, de 82 anos, praticando relação sexual com uma galinha no terraço da casa dele. São imagens que a gente nem pode mostrar aqui, né? Para preservar justamente a imagem, né? Este homem de 82 anos que foi flagrado nesta cena, nesta atitude. A polícia de meio ambiente foi até o local e chegando lá, de acordo com os militares, até mesmo os parentes, né? Os familiares, a esposa dele, os filhos, ficaram chocados com os vídeos, com as imagens que foram fornecidas para a polícia. Reconheceram esse idoso como sendo ele mesmo quem estava ali na cena e levaram a polícia até o terraço. Chegando ao terraço, a polícia encontrou lá a galinha, a ave, em um galinheiro, né? Que ele tinha no terraço da casa dele. A galinha tinha sinais de maus tratos com bastante lesão. Ela foi apreendida e levada para o centro de controle de zoonoses de Timóteo, onde permanece sob cuidados médicos, né? Cuidados veterinários. Em relação ao homem, ele não foi preso, não foi detido, porque ele já havia saído do local, né? Inclusive, ele já estava em viagem para um outro estado, aqui da região sudeste, da região sudeste. Então, ele não foi possível ser detido. Mas a polícia informou que houve, sim, a autuação, a multa, pela questão do crime de maus tratos. Infelizmente, Renanique, é uma situação muito difícil da gente comentar, porque, como você disse aí no início, envolve a questão criminal, né? Em relação ao animal, aos maus tratos da ave. Talvez também uma situação que este homem também tenha, talvez, fazer uma questão de uma análise, alguma coisa, né? Algum tipo de problema que ele tenha, esteja sofrendo ali. Então, assim, é uma situação realmente muito difícil de comentar, muito difícil da gente falar qualquer coisa, além do relato da polícia. Eu volto com você, Niko. Não, Gisele, você é uma excelente profissional, Gisele. Você é uma das melhores repórteres com quem eu já trabalhei na televisão. Você pode ficar tranquila quanto a isso. O povo de casa conhece a sua seriedade, conhece seu alto nível de compromissos com a informação. E o povo de casa está constrangido tanto quanto você, Gisele. Constrangido é de falar de um trem desse. É uma ocorrência que cai aí na sua lauda, você fala, meu Deus, vou ter que falar disso? A gente vê o vídeo assim, é um trem, é um trem. Eu entendo o seu constrangimento, Gisele. Eu conheço você, sua índole, seu jeito de ser. Você não gosta nem de brincar com certas coisas. E você continue assim, seja como você é, constrangido para trazer essa informação chata aqui. Mas você mandou bem, você foi brilhante. Gisele Ferreira e Rodney Ferreira, dupla de Feras do Vale do Aço.